Uma tentativa de homicídio em Governador Valadares entre um homem e o filho dele foi registrada pela Polícia Militar. O suspeito de 32 anos atacou o pai com golpes de facão. Segundo a polícia, a motivação estaria ligada à fumaça no fogão de lenha. O crime aconteceu no bairro Turmalina. A arma utilizada na ação criminosa foi apreendida pela Polícia Militar. Um facão usado na agressão de um idoso de 75 anos. Segundo o boletim de ocorrência, a motivação da briga foi a fumaça de um fogão a lenha. A Polícia Militar realizou buscas e o suspeito, um homem de 32 anos, foi encontrado e preso no bairro Turmalina, em Governador Valadares, local onde teve início a confusão. Os militares receberam a informação que três pessoas, entre elas a vítima e o suspeito, faziam uso de bebida alcoólica no momento em que um deles foi acender o fogo de um fogão. E a fumaça incomodou os dois. Daí começou uma discussão e esse bate-boca evoluiu porque, segundo as informações, foi a vítima quem desferiu um primeiro golpe, atirando uma lenha sobre o autor que se armou com o facão. A equipe GEPA, da 160 Cia, se locou rapidamente ao local, após ser empenhado pelo Copom, e deparou lá com a vítima sangrando e bastante machucada. Tinha um corte profundo na face, outro corte profundo também no pescoço, onde saía muito sangue. Rapidamente, a guarnição policial prestou o socorro à vítima, levando-o até o hospital e saiu em busca do autor do fato que, pela surpresa da guarnição, é filho da vítima. No local, ela constatou que pai e filho tiveram uma discussão por causa de uma fumaça provocada por um fogão a lenha que estava aceso dentro da residência. E, nessa discussão, eles entraram em vias de fato e a vítima, o autor armado com um facão, agrediu e efetuou alguns golpes de facão contra o seu genitor. Que, por uma ação rápida da guarnição policial, socorreu a vítima, ela foi levada com vida para o hospital e socorreu. A polícia militar foi informada que, depois de agredir o próprio pai, o suspeito fugiu de bicicleta para a casa de um parente. Após ter aplicado os golpes de facão, ele estava escondido atrás de uma caixa d'água. Esse autor, que é o filho da vítima, ele foi vítima de homicídios tentados no início desse mês de fevereiro, onde ele foi alvejado por um disparo de arma de fogo nas costas, fato motivado por uma briga que ele teve no bairro também. Então, já é um autor problemático aí, que a polícia militar tem acompanhado. Ele já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. É um autor aí que requer um acompanhamento aí da polícia militar. A vítima foi socorrida para o hospital municipal e passou por uma cirurgia por conta de um corte profundo no rosto, outro no pescoço, além de um ferimento no braço esquerdo.